Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do vlog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta t-shirt aqui. Pra quem me acompanha, já viu um vídeo que eu fui lá no Saia de Saia de Americana, né? E este tecido aqui foi uma das escolhas pra estar fazendo o projeto aqui com vocês. Então a Luciana, ela deu a ideia de fazer uma t-shirt e usar este aplique dela também, que vocês encontram tudo aqui no link que eu estou deixando aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo, tá? Este tecido é um lurex, tem outras cores e ele ficou lindo. Aí com a sobra que teve do tecido aqui de cima, eu fiz essa saia, que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer a modelagem e a costura dessa saia. A t-shirt não precisa de molde, meninas, é muito simples de fazer. Então se você quiser aprender a fazer essa t-shirt, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é aquela t-shirt, né, que eu já tinha falado lá no vlog da loja do Saia de Saia de Americana. A Lu falou pra gente fazer essa t-shirt, ela deu a ideia e eu super abracei a ideia dela, que eu achei que ia ficar super bacana. E eu tô fazendo de um jeito onde todo mundo vai conseguir fazer, hein. Este tecido, ele é muito fácil de costurar. Qualquer pessoa, mesmo se você não costurou na sua vida, você consegue costurar este tecido. Ele é muito simples de costurar. Então, você vai pegar uma blusa que fique boa em você, tá? Eu quero uma camisetinha mais soltinha, então eu peguei uma camisetinha minha que fica mais soltinha em mim. Pega uma que fique boa em você, que você queira fazer igual a ela, tá? Nós vamos dobrar ela ao meio, primeiro com a parte da frente pra cima. Tá vendo que ela tá dobrada no meio? Aí, nós vamos fazer o quê? Dobrar as mangas pra dentro, ó. Desta forma. E dobrar essa parte das costas pra dentro, ó. E aí, você vai dobrar o seu tecido, coloca aqui a sua blusa na dobra do tecido. E aí, você corta, tá? Deixando uma margem de costura. Aqui, ela já tá com a barra feita, tá vendo? Então, ela já tá num comprimento bom. Eu vou deixar pouca coisa de margem de costura aqui. Ó. Vou deixar uma margem de costura um pouco maior do que a blusa. Tá vendo? Tá de uns dois dedos. Aí, a gente vem aqui. E aí, a gente vem aqui. Vamos cortar aqui a parte de cima, olha. Aqui na parte da gola, eu vou cortar bem rente, porque já tá com o acabamento. Então, eu vou cortar ela bem rente. Aqui no ombro, deixa a margem de costura. Tá? Então, eu já cortei a frente da nossa blusa. Agora, a gente vai repetir o processo. Só que a gente vai dobrar a blusa. Ó. Agora, eu vou pegar a minha blusa. Tá vendo? Olha como ela já ficou. Ó. Vou pegar agora a minha blusa e vou dobrar aqui o tecido, na dobra do tecido novamente. E vou pegar a minha blusa que eu estou usando como molde e vou dobrar ela com as costas agora. Ó. Ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto